É porque no final das contas é assim, existe um coeficiente, um cálculo muito preciso hoje, que se você seguir, não importa como você o configure, você vai conseguir ir para os objetivos que você quer. Por exemplo, é como se você acordasse todos os dias, Rogério, com três contas bancárias. Uma em euro, uma em dólar e uma em real. São elas, carboidrato, proteína e gordura. Todos os dias você tem um saldo que você tem que depositar nela. Todo dia. Isso é o quanto você come. E cada alimento vem com um saldo deles. Então é como se eu pegasse essa jujuba aqui e eu soubesse que ela tem 30 reais e o real for carboidrato. Ela tem 30 de carboidrato. E você pode comer 200 no dia. Você quer comer a balinha? Pode comer. Mas você debita 30 daquela conta. Então isso vai fazendo com que no final do dia você encontre uma somatória dos alimentos que você comeu e que se você ficar dentro daquele número, você emagrece ou ganha massa ou mantém seu peso. Entendeu? Então isso é o conceito da dieta flexível. É quando você conta o macronutriente de cada alimento. Só que isso toma tempo do usuário. Então é por isso que normalmente quando você vai num nutricionista, ele te passa um cardápio. Ele faz essa conta pra você. Só que tem prós e contras. Porque ao passo que você recebe um manual preciso, fácil de seguir, você também não tem variações. Pô, você tá na rua, você não levou o que era pra você comer, o que você faz? Por isso que eu guardo a dieta flexível. Porque uma vez que você entenda o que tem por trás do alimento, você sabe escolher, cara. Sabe? Você tá na rua, você não levou o seu sanduíche de, sei lá, de presunto, queijo e pão. E você precisa comer alguma coisa? Pô, parei no poço. Deixa eu ver o que tem. 30 gramas de carboidrato, 15 gramas de gordura e 40 de oriá. Você olha na composição nutricional e olha, pô, isso aqui dá, cara. Isso aqui cabe. E a gente usa a expressão, cabe nos seus macros, entendeu? Se não der exato também, depois você vai compensar no final do dia. Sabe? Ah, isso aqui eu comi, eu tinha que comer 250 calorias, isso aqui tem 200. E faltou 50 calorias de proteína. Eu coloco na próxima, entendeu? Então isso deixou a nutrição mais fácil, acessível e menos terrorista. Porque não deveria existir proibição. E sim restrição. O termo restrição não é errado. Dieta restrita. Não é errado isso. Toda dieta é restrita. Toda dieta é restrita. Porra, fica diabético pra você ver. Sua dieta é restrita pro resto da vida. Você não pode comer açúcar. Você sabe por que a gente não consegue fazer dieta? Por quê? Porque a gente pode escolher. É, porque tem opção, né? Você tem opção, velho. Eu falei isso esses dias. Nasce na Somália, passa fome pra você ver. Você vai engordar? Ah, nasci com o meu gene ruim. Nasci pra ser gordo. Minha família inteira é obesa. Ah, nasceu na Somália. Olha, você não come nada o dia inteiro. Como você engorda? É, é porque a gente tem a opção de comer. Você tem a opção, cara. Então, uma vez você tem a opção, mano. Tem delivery. O delivery ferrou tudo, cara. Ferrou tudo. Porque antes, quantas vezes eu fui dormir com fome e falei, ah, não vou sair pra comprar alguma coisa. Ah, mas depende. Não vou fazer nada, né? Não vou fazer nada. É, mas aqui também tem os delivery que você pode pedir comida fit. Tem, cara. A gente mesmo, assim, o Rubens pediu uma... Deve ter um... Será que tem um... Mas tem aqui. O Rubens... Não, no aplicativo tem um lugar que é só de fit. Você marca? Opções saudáveis. Ah, é? Ah, pelo menos lá fora, eu não sei. Ah, mas aqui a gente pediu... O Rubens pediu uma pan... Como que é o nome? Ah, eu pedi... Eu fui comer esses dias à noite numa panquecaria. Sei, sei. Pô, panqueca não é fit. E ele foi pedir... Eu fui pedir uma panqueca. Falei, o que você quer? Aí ela falou assim, ah, eu não queria nada pesado. Nossa, me deu uma vontade de comer panqueca. Rapaz, eu vou te passar a espontar depois então. Nossa. É bruto. Aí. Bruto. Delícia. É... Aí eu pedi pra ela arroz, legume e frango. Não, panquecaria. É, arroz, legume e frango. Então... Tinha? Tinha. Tinha. Mas eu acho que a maioria dos lugares hoje tem, sabe... Eles estão moldados a atender, cara. É que você não pode ficar com fome, assim. Quando você tá com muita fome, você não pensa e vai e pede qualquer coisa. É porque a fome, cara, é uma das coisas mais instintivas do ser humano. Total, né? Quando você tá com fome, você age por instinto. Um cara que age por instinto não quer comer uma tilápia com brócolis. Vai comer uma pizza, cara. É. Você entendeu? Porque o seu corpo tá em um processo de starvation, que é de passar fome. Então os hormônios estão tão loucos que ele quer acabar com esse problema logo. Então mais do que só a fome, que é uma conexão do seu estômago, intestino, com o seu cérebro, ele quer algo que te dá saciedade, que já na boca te dá prazer. Exato. Então ele quer o sabor, sabe? Então você não quer a comida limpa, você quer a comida pesada. Então o segredo de dieta é esse, você não passa fome. Então você não tem que começar pelo jeito difícil, sabe? Se você for num nutricionista e o cara já te colocar um monte de problema, foge. Não é assim que você tem que começar a fazer. Você tem que começar hoje, olhar pra sua vida, por exemplo, e falar assim... Cara, o que que eu, que não sou profissional, não trabalho com isso, não faço nada disso, sei que eu tô errando. Você vai saber identificar. Ah, fico muitas horas sem comer, eu fico com muita fome, a hora que eu vou comer, eu como na rua. Fica beliscana, jujuba. Como fritura. Ah, eu fico comendo açúcar demais. Você vai saber identificar. E aí você mesmo já corta. E aí você mesmo já corta.